Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que a Pixar está planejando o terceiro filme para duas franquias. E são esses filmes aí. É, como vocês já sabem, não dá nem para estralar os dedos. Agora eu vou falar com aquele jeito bem legal. Aparece logo! É, pessoal! Estão planejando o terceiro filme de Os Incríveis e também Procurando Nemo. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo! A Pixar Animation Studios, conhecida por suas inovadoras animações cinematográficas, enfrentou recentemente desafios no que diz respeito ao desempenho de seus filmes nas bilheterias. De acordo com uma entrevista concedida a Bloomberg pelo diretor criativo da Pixar, Pitch Doctor, Os resultados, abaixo do esperado de filmes como Lightyear e Elementos, levaram a uma intensa reflexão interna sobre as tragédias da empresa. Houve um período real e intenso de autoanálise e a sensação de que erramos. De alguma forma, declarou o Doctor. Durante a pandemia, a decisão da Disney de lançar filmes como Soul, Luca e Red Crescer Uma Fera diretamente no Disney Plus foi vista como um fator que influenciou o declínio do interesse do público em enfrentar os cinemas. Essa mudança de comportamento do público destacou uma nova preferência por histórias com apelo mais amplo. Em vez de enredos autobiográficos intensamente pessoais como Os Vistos, Luca e Red Crescer Uma Fera, em resposta a esses desafios, a Pixar está ajustando sua estratégia para equilibrar melhor entre os filmes originais e franquias estabelecidas. Jim Morris, presidente da Pixar, enfatizou a importância dessa nova abordagem e disse Com uma sequência, se você apresenta algo que não tem qualidade, será penalizado. Por isso, tendo enfrentado os períodos difíceis que enfrentamos, será certamente um bom teste com o Divertidamente 2. Para nós vermos, isso ainda funciona ou não? A estratégia revisada também inclui a exploração de novos filmes para franquias bem-sucedidas como Procurando Nemo e Os Incríveis. Esses títulos são vistos como os candidatos fortes para novas sequências ou spin-offs, indicando uma mudança de foco para abraçar histórias que possam atrair um público mais amplo. O desafio de balancear os filmes originais, consequências, não é simples. A empresa planeja lançar 3 filmes a cada 2 anos. Uma mudança significativa em comparação com seu ritmo anterior de 1 filme por ano. Essa alteração na decadência de um lançamento sugere um comprometimento com uma qualidade em vez de apenas a qualidade de produções. A estratégia de reduzir o número de lançamentos no Disney Plus, focar mais nas estreias cinematográficas, também é um esforço para reconectar com os espectadores nas salas de cinema, ao mesmo tempo que se adapta às suas preferências. A Pixar busca apenas recuperar o sucesso nas bilheterias, mas também alinhar-se mais com as expectativas e os gostos do público atual. As discussões internas e os ajustes estratégicos são passos que a Pixar está tomando para garantir que continue a ser uma referência na indústria cinematográfica, quando o assunto é inovação. E pessoal, e é só isso! Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo, e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas, e também para fortalecer meu canal se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil, só basta você ir embaixo e ir no botão onde está escrito inscreva-se, você clica e também clica no sininho para ativar as notificações contra a verbo de novo. E pessoal, e é de graça! E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, e até o próximo vídeo e... tchau! 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 Tchau!